Termina nesta segunda-feira o prazo de inscrição para os conselheiros tutelares aqui de Humarama. Sobre o assunto eu converso então com o secretário de assistência social, Ivan Ruiz Belice. Ivan, nesta segunda termina o prazo, é até as 5 horas para se inscrever, é isso? Exatamente, Nina. O candidato, aquele que se propõe a ser o conselheiro tutelar em Humarama, deve entrar no site da prefeitura, fazer a sua pré-inscrição ali, pagar aquela taxa de 60 reais e aí sim, na segunda-feira todos eles devem ir até a casa dos conselhos e apresentar a documentação exigida naquele edital que está disponível lá no site da prefeitura. Tem alguns critérios para as pessoas se inscreverem, né Ivan? Sim, os critérios básicos, maior de 21 anos, brasileiro nato ou naturalizado, sem antecedentes criminais, enfim, todos aqueles atos que te colocam como direito civil. Você precisa comprovar conclusão de curso de ensino médio e aí sim você efetivar a sua inscrição e apresentar esses documentos no ato da inscrição na segunda-feira ou no dia 1º. São quantas vagas aí disponíveis para Humarama? Cinco vagas para conselheiros tutelares e aí os demais ficarão como suplentes de conselheiros tutelares. E quando que acontece então a eleição? A eleição será realizada no próximo dia 4 de outubro. A população toda vai votar, isso nós vamos divulgar depois com maior ênfase a forma de se fazer essa votação pela população, mas os candidatos não podem perder essa data, então aqueles que querem fazer o salário atrativo de R$ 2.534 por mês, o cargo é para quatro anos, então as pessoas devem se inscrever, haverá uma prova escrita para esses candidatos ficarem aptos a exercer esse mandato. Então o prazo final de inscrições será no dia 1º, agora na próxima segunda-feira. Obrigada Ivan pelas informações. Só lembrando então que é em horário comercial até as 17 horas para os interessados se inscreverem então para o cargo de conselheiro tutelar aqui de Humarama. Nina Piastrelli para a TV UP.